Eu sou o Paulo Salatino e eu sou a Laura Sonaglio. Nós dois somos o time de vídeo aqui da KingHost e queremos te fazer uma pergunta. Você conhece o canal do YouTube da KingHost? Não conhece e ainda se pergunta o que um canal de uma empresa de hospedagem teria de tão interessante? Nosso canal do YouTube nós temos como principal objetivo oferecer conteúdos que possam ajudar o sucesso do seu negócio te passando dicas sobre marketing digital, empreendedorismo, o mundo do desenvolvimento e indicando produtos, serviços e ferramentas. E tudo isso de uma forma leve e diferente do que você espalharia do canal do YouTube de uma empresa de hospedagem. Aqui no canal produzimos diversos conteúdos que são publicados duas vezes por semana. Abordamos assuntos com diversos focos, como por exemplo, como divulgar sua marca na internet, tutoriais passo a passo, desde como você configurar o seu e-mail até como você usar alguma ferramenta aqui da KingHost. E ainda dicas sobre ferramentas e serviços oferecidos pela KingHost que podem ajudar no sucesso do seu negócio. Também temos outras pautas, como inclusão e diversidade, onde a gente discute a importância desses assuntos nos dias de hoje. E entrevistas com nomes importantes da tecnologia, do desenvolvimento e também os desenvolvedores aqui da KingHost. Se você não se liga tanto em programação, mas tem dúvidas ou curiosidades sobre assuntos como, por exemplo, como criar um conteúdo para blog, temos dicas de como você produzir um conteúdo para que ele venda e como otimizar o seu blog para que ele apareça nas primeiras páginas do Google. Ou até mesmo a explicação de planos oferecidos aqui pela KingHost, como, por exemplo, o plano de hospedagem, o plano de hospedagem no WordPress e o plano de revendo. E aí, que tal se inscrever aqui no canal da KingHost e aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, marketing digital e tecnologia? Clica aqui embaixo, se inscreva e seja bem-vindo ao canal da KingHost. Um abraço. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.